Alô, alô você internauta do nosso canal interativo Web Euclides Mais uma vez aqui no frigorífico Boi na Brasa Preço baixo e qualidade e ofertas imbatíveis são aqui, viu? Olha só que carnes lindas e de qualidade Lembrando a você, aproveite para fazer as suas compras essa semana Porque o boi já aumentou de novo, hein? É, arroba do boi gordo aqui na região já aumentou Mas ainda essa semana o homem é bravo, hein? O homem vai manter aí os preços, viu? Aqui o frigorífico Boi na Brasa vai manter os preços normais Ou seja, essa semana não vai ter aumento Mas para a semana, aí o bicho pega, hein? Vai ter um aumentinho aí Mas essa semana você vai comprar com esses preços Olha só, essas carnes aqui, ó Mindinha, ponta de agulha, olha só como tão bonita, tá vendo? R$ 22,90 R$ 22,90 Manuel Silva, bom dia, meu querido Participando conosco aqui, olha só, viu? R$ 22,90 Aqui no frigorífico Boi na Brasa Lembrando para você que o frigorífico Boi na Brasa É onde encontrar Aqui, muito simples, ó Banco do Brasil, a casa da moeda, a casa do dinheiro Você já saca o dinheiro aí e já vem aqui comprar, né? É, viu? A casa do dinheiro, centro de Euclides da Cunha, Bahia Então você vem para cá para o frigorífico da família Euclidense Frigorífico Boi na Brasa Com ofertas imbatíveis Qualidade do frigorífico Boi na Brasa em Euclides da Cunha Carne de Porco, R$ 16,00 A partir de R$ 16,50 E o bodinho, hein? É o bodinho a partir de R$ 21,00 Você compra aqui no frigorífico Boi na Brasa Olha só o quanto tem carnes selecionadas, bonitas Esperando você E ofertas imbatíveis Lembrando a você E a carne, essa semana, os preços Vai continuar dessa forma É, Rosilene, Rose Que carne linda, verdade? Está aqui conosco também, Mirella Silva Participando Rosilene, Rose Manda para mim aí Olha aí, ó Ó, esse está querendo carne, né? Bom, né? Olha aí, ó Eita Muito bom mesmo, tá? Olha só O porco a partir de R$ 16,50 Olha o bodinho, hein? O bodinho desse assado, hein? Eita, 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 eita É muito bom, hein? Vem pra cá para o frigorífico Boi na Brasa em Euclides da Cunha O rapaz aqui está, ó Trampando aqui já Fica aqui em frente ao Banco do Brasil Cidade de Euclides da Cunha No centro do Cúbido Major É, carnes selecionadas Cortes especiais para você Você encontra aqui no frigorífico Boi na Brasa Lembrando para você que o boi subiu É, o boi subiu, hein? Mirella Silva, nossa Está linda Eu como queria Uma dessa aqui Agora em São Paulo É, está longe, né Mirella? Aí Aí, está caro ou está barato? Aqui está barato, né? Mas vai aumentar um pouquinho aí A rouba do boi gordo Aumentou um pouco E vai aumentar também Para a semana Essa semana ainda os preços Continua Esses preços aqui, ó Olha só essa carne de boda Como está bonita, hein? Está muito linda aí Olha só aqui no frigorífico Boi na Brasa Estamos esperando para te atender Você comprar carnes de qualidades E preços em batido Olha só Todos esses pedaços aqui, ó R$ 22,90 R$ 22,90 Rosilene Rose, os preços estão bons Está o mesmo preço Está o mesmo preço daqui Em Candeias Ou Caldeiras É É um nome assim, né? Rosilene Aproveite e venha para cá Para o frigorífico Boi na Brasa E o Clitzaco Bode a partir de R$ 21,00 Dianteira Arninha de porco A partir de R$ 16,50 E aqui todas essas carnes aqui, ó R$ 22,90 Aqui no frigorífico Boi na Brasa Em frente, em frente, em frente Ao Banco do Brasil Cidade de Eucliza Aproveite Venha correndo fazer As suas compras Essa semana Porque na próxima semana O boi gordo Já aumentou na região Então os preços Vão ser ajustados, né? Vão ser ajustados aí De acordo Candeias É isso mesmo Eu pensei isso daí mesmo Candeias É porque Geralmente a gente Quando escreve nesses A gente sempre dá A mente fala mais Do que a mão, né? E a gente às vezes Esquece algumas palavras É normal É Você antenado Aqui ao vivo Então venha correndo para cá Venha fazer as suas compras Os preços estão Imbatíveis Estão na promoção O boi gordo Aumentou Mas aqui não aumentou Então venha correndo para cá Venha correndo para o frigorífico Boi na Brasa Em Euclides Lagoon Carnes de qualidade E preços imbatíveis É aqui Estamos esperando Você Olha só Aqui Em frente ao Banco do Brasil Cidade de Euclides Lagoon O que você está esperando Venha comprar Carnes de qualidade E com preços Imbatíveis Venha correndo Venha já Para cá Para o frigorífico Boi na Brasa Venha correndo Valeu galerinha Boa Valeu galerinha boa Valeu galerinha boa Valeu galerinha boa